MÚSICA Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço, corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso diretíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.